Salve, salve pessoal! Mais um vídeo aqui do canal. Hoje, uma dobradinha. Primeiro, vamos falar mais uma vez sobre a tomada. No canal já tem um vídeo aqui exclusivo sobre como usar uma tomada. E o título do vídeo, Como Ligar Uma Televisão. Para quem não sabe, a televisão é esse equipamento aqui. Geralmente ele fica no quarto, ele fica na sala. Algumas pessoas colocam no banheiro. Na cozinha também é normal de ter, mas no banheiro eu ainda não vi. Então vamos lá. A função da televisão é o que? É você poder ver programas. Programas que estão passando, como por exemplo, de canais como Globo, SBT, Record, enfim. E você também pode estar assistindo em algumas televisões mais modernas, como é o caso dessa aqui. Você também pode assistir vídeos da internet. Então, o primeiro passo para que a televisão funcione, nós precisamos ligar ela na tomada. Aqui está a tomadinha da televisão. Olha só. Essa aqui tem dois pontos. Ah, mas aqui é o de três. Não tem problema nenhum. Vai funcionar. A gente chega e pluga aqui, como vocês podem ver. E apertem, tá? Conectou? Viu que está certinho? Apertou. No que aperta, o que acontece? Esse caso aqui acende a luzinha vermelha. Essa TV é por controle remoto. Então, o que vocês vão precisar? Do controle. Geralmente é esse botão vermelho em cima, com esse símbolo aqui, que faz ligar. A gente aperta ele. Olha só que legal o que acontece. Uma vez apertado esse botão, a TV está ligada. E depois, é só curtir o que você quiser. Um abraço e até o próximo vídeo.